Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo de Another Metroid 2 Remake Vamos estar continuando a aventura aqui né, no último vídeo nós finalmente conseguimos pegar a Power Bomb E agora que começa a nossa aventura meu amigo, agora praticamente nós podemos ir em qualquer local, assim creio eu Eu sei que tem bastante locais aqui que precisam de estar utilizando uma Power Bomb para estar acessando né Não lembro de todos, obviamente, mas eu quero ir aqui Tem outro aqui, e aproveitando eu também vou ali na área da nave da Samus, que eu acredito que vai ter alguma coisa lá Agora aqui temos Power Bomb, provavelmente seja lá o que for, vamos estar conseguindo acessar Mas ok Aqui era o primeiro local né, que eu havia comentado que eu queria utilizar uma Power Bomb Era aqui mesmo Mais Power Bomb, nice Show Devo Aqui também tem um local para usar Power Bomb, mas é só para abrir essa porta né Não era bem aqui que eu queria ir Tem mais um local aqui que se fala para usar Power Bomb, eu não estou lembrando aonde que é, esse é o problema É infelizmente eu não lembro, bom, em todo caso vamos tentar usar Power Bomb aqui em cima, que eu lembro que tinha alguma coisa aqui também Mas se eu utilizar uma Power Bomb aqui não vai acontecer nada né, nem faz muito sentido É realmente não acontece não Mas o local que eu realmente queria utilizar Era aqui ó Tem alguma coisa aqui que eu não consegui descobrir da outra vez E como a Power Bomb alcança uma área muito grande Tenho quase certeza aí que eu vou conseguir descobrir o que que tinha aqui Ou melhor Qual é o local da passagem aqui né, onde que está a passagem Ah, aqui está Ok, era um míssil Bom É um míssil né Tem coisa melhor Tem coisa melhor Mas É melhor do que nada Assim creio eu Bom Vamos para o próximo local Dá um save aqui só para recarregar as armas E principalmente as Power Bomb Que elas vão ser muito necessárias de agora em diante Próximo local que nós vai Lá na onde que tinha uma porta que eu lembro que só é aberta por Power Bombs Tem duas dessas aliás Não é que não Tinha mais alguma coisa aqui Será? Acho que não né Ok Bom E aqui está o próximo local que vamos ter que ir Não vou aqui agora né Porque quando eu comentei com vocês eu quero Estar pegando algumas coisas aí primeiro Ok Ok Show 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É forte mesmo. É forte mesmo. A água é perigosa. A água é perigosa. Fazer o que? Vamos pela água. Uma grande caverna. Ok. Então aqui é meio que... Um local de poço de água, entre outras coisas. Ok. Os bichos são bem bravos. Tá aí uma área diferente. Infelizmente o traje da ação ainda não é muito aconselhável para essa área não. Infelizmente eu também não consigo usar aquela habilidade aqui, né? Mas só por garantia. Vamos ver o que tem que ser. O top desse local está bem diferente, mas eu mal estou conseguindo escutar. Agora que eu fui reparar o sinal de fundo desse local. Aqui, olha. Aí complicou. Aí complicou um pouquinho. Um recalmedinho tudo bem. O top desse local está bem bonito. Uma área grande Vamos entrar na porta do meio, vai Vamos entrar na porta do meio, vai Vamos entrar na porta do meio, vai E finalmente estamos em uma área realmente diferente do planeta Cara, já teve tantas áreas novas que eu vou falar a verdade pra vocês O jogo é muito maior do que eu havia pensado Bom galera, mas é isso Esse foi o nosso vídeo de hoje Fiquem todos bem, um forte abraço a todos e Até nossa próxima oportunidade Falou!